Salve, salve galera aí do canal Abacate Turbo Galera, pra quem não me conhece, me chamo Helio do canal Abacate Turbo E hoje galera, estamos aqui em Interlagos Um evento no prep, o último evento aí antes do Armagedon Um dos maiores eventos aí de lista aí da América Latina Vai rolar aqui em Interlagos E aqui é a nossa casa, né mano? Zero de rosto A gente vem prestigiar aqui o evento do no prep aqui Do pessoal do Fado aqui O pessoal é bacana, faz esse evento top E daquele jeitão galera, vamos acompanhar aí Vamos ver as passadas da galera aí, vamos fortalecer o pessoal Beleza? Tamo junto galera E não se esqueça de inscrever no nosso canal aí mano Ativar o sininho lá, pra ficar sabendo as novidades Beleza? E Abacate Turbo no Instagram Tamo junto? É nóis galera, é nóis Família, olha o que tem aqui Olha que top, mano Você tá maluco, mano Esse aqui é o Kuda, né mano? Quem tem um desse aqui, se eu não me engano, é o Anderson Dick lá, né? Da hora, esse aqui é um 340, um Kuda Ele é, usa um V8, né mano? Carro fantástico Top, mano Bem provável que ele esteja aqui hoje só de demonstração Mas é um carro muito bonito Vale a pena dar uma passada aqui nele, hein? Carrinho fantástico Bem provável que ele não esteja injetado Não provável que ele esteja na carburação ainda Carrinho lindo, hein? Platinha preta É um Kuda, né? Carrinho muito bonito, hein mano? Top É isso aí galera, vamos lá pros vídeos É nóis Voltamos aí galera Vamos dar uma passada aqui pela Pela fila, né mano? A gente sempre faz isso Vamos ver como é que tá aqui a fila Ó, esse aqui tava no último evento lá Do... Fusca de Cotinha Que da hora Fusquinha é top, hein mano? Ó, vou usar um aqui, ó Top também Aí galera, ó Chama Bastante carro legal Pois eu vou ver se eu consigo Falar pro pessoal, mano Dos carros Olha que motorzão da hora Falar pro pessoal dos carros, né mano? É da hora, mano O pessoal tá fazendo a vistoria Tudo bem, meu irmão? Tudo bem Olha o tamanho da boca Os aconjão predomina, né mano? Tem já uns originalzinhos aqui, ó De rua Aqui ó Aqui tudo é bom, né? Olha que da hora Esse aqui Que da hora Esse tá bem baixinho, né mano? Da hora Olha o Golfon ali, que top também Golfon da hora também, ó T500 Baratado ali da hora também Ó, tem bastante baratinho hoje, mano Tem bastante carro montado hoje aqui Que eu tô vendo O meu prep é da hora por causa disso, mano Tem muito carro montado Que da hora Esse aqui também é montadinho, ó Já que o pessoal tira só os bancos, né mano? Pra mim É, tudo na maldade Que chama Olha aqui a mecânica dele Ó Cê tá maluco Beleza, meu jovem? Esse aqui hoje é um ar carburadinho, ó Um carburadinho lá da hora Tudo bem, não é tão grande Tudo bem, pequeno E tá saindo feliz aí no rolê, mano O evento no prep é da hora por causa disso Porque tem vários carros, né, meu? É desde carro de rua A carro tudão, né? Então é bem da hora Olha que lindo esse aqui, cara Muito bonito o carro Olha esse divertido Ó, tem até uns baixinhos aqui, ó Dois baixinhos já que eu vi É baixadinho Mas não se bestima não Esses baixinhos, viu? Esse carro é tudo canhão Tem muito carro da hora Olha a vozão Montadinho também, ó Os bancos que estão caro Meu necromático Ó Da hora Top Vamos dar um rolê aí pro pessoal aí Vamos ver o carro do pessoal Olha esse aqui Montadinho Que da hora Esse carrinho montado, ó Esse aqui é da Autoline Olha lá Dá um liga Top Olha os carrinhos da hora, mano Olha o outro, ó Mano, hoje tem grafite que a gente tem a gente aqui, viu? Voyageão Olha o palão da Rengles Se eu não me engano Esse aqui é um aspiradinho Esse... Esse aqui é um ratão, mano É um perrujadão Da hora, velho Todo perrujado Tá aí muito louco Dá trabalho, viu? Olha o balão da Rengles Balão top A trapaia aqui já, gente, chama Olha lá o carro Carro top também, hein? Goljote também, ó As goconas Tá maluco, velho Tem bastante carrinho da hora aqui hoje, mano Olha o Voyageão O Voyageão já tá numa receita mais... Mais tranquila Ó, tem chevette, ó Benãozão slick Arrugzinho Muito bom Vou usar o aqui, ó Tá melhor Olha o vaso de pneu radeado Da hora O molecadinho tá ali, olha ele Olha o outro baixinho ali, ó Tá na maldade Colocou o R8 na frente Olha o cadetão da Rengles Olha, tem bastante carro da Rengles hoje Olha o bolinho ali, ó Montadinho também Carro da hora Olha o GTS Vai andar hoje O GTS é um topinho Tá na maldade, hein, mano? Carro muito novo, hein? Olha que top Então, beleza, jovem? Da hora, hein, mano? Top Carrinho muito bonito Daqui a pouco a gente vai ver ele andar lá Cadê então da Rengles? O palão Top também da Rengles Tem um zãozão aqui, ó Parece do Tigo Que da hora Preto é Fica lindo, né, mano? Rapaz, olha o gozão da Elite O palão da Rengles Top A Reng é muito bonito, velho Tem bastante carro da hora, mano Olha esse zinhozinho O papinho Olha, galera Igual o copo aqui, ó Montado também, viu? Olha a interna dele Tá na maldade também, hein? Ô, ô, ô O golpão Que bonito, moça Que da hora, velho Que chão grande Bonito carro, né? Diferente Chegatinho, muito bonito também Chegatinho, hein? O sol tá escaldando O pessoal tá sofrendo aí Ó, TSI, hein? Zero Carrinho muito novo Outro chevette Chevette tá um bonito, hein? O solzão GT Já tá se preparando pra andar Vai pro chevette E aqui é o palco, galera, ó Onde tudo acontece É aqui, ó Tudo bem? Esse aqui, ó Bravo VBLTV Na área Que da hora, velho Ó, o Rodrigão tá ali já também, ó Top E a estrutura tá ficando bem legal, hein, ó Que da hora, velho Pegou ele na fila Olha o golzinho ratão aí, ó E aí, ó Ó, o Rodrigão tá ficando bem legal, hein? Ó, o Rodrigão tá ficando bem legal E aí, ó E aí, ó Vamos lá. 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 E o Gol ali, ó. E a passada do pessoal aí. Ó, galera, deve ser esse pessoal aqui, ó, Garagem Amigos aqui, ó, Garagem Amigos TV. O pessoal ficou feliz aí, ó, 8 e 9. Vamos lá. Vamos ver a passada aí. Ó, e acompanha lá, ó, e acompanha lá, pô, GBL TV, ó, o canal do Gabriel. Ele faz a cobertura do Gabriel, ó, o Gabriel, ó, o Gabriel, ó, o Gabriel, ó, o Gabriel, ó, Gabriel, ó, o Gabriel, ó, o Gabriel, ó, ele tem o canal GBL TV, já falei aqui alguma vez. Ele faz os vídeos aí, da arrancada aí, ele cobre a 011, se quiser só ver quem tá na lista lá no começo da lista, abaixo da lista, ele sabe tudo certinho galera, aí lá o pessoal da No Prep tá dando as instrução pra ele ali e marcha, acompanha o menino lá, o menino é bom demais E aí galera, o Fica 74, a gente roubou ele lá no último encontro, vamos ver o pessoal aqui no dia Barculho de Rebravão Fica Vamos de Fusca O pessoal ficou na frente, vamos ver se a gente consegue acertar aqui E aí é 80 fácil hein O Fusca é canhão hein 8 e 3 velho, 08, isso é monstro Esse aqui eu já filmei também no Mostra hein A gente já fez vídeo dele no Mostra, com um palinho, bem difícil de ver na arrancada Agora os importes que vão andar Aqui a galera que desimporta aqui, o pessoal tá limpando a pista lá e já marcha Agora vai pessoal, vamos ver aí, quem que leva hein Vai queimar Vai, eu vou no azul Rapaz, foi pau pau hein Ó, 9 e 4, deu o azul aqui Ó, o do Jimen lá é canhão hein Preparado lá pela JMC lá Carro top hein Dois quadradinhos hein Próximos O que é isso? 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 Obrigado.